Caralho, gente, tá uma galera aqui Tia, 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 gente, uma vez Só eu consegui escapar Oi, galerinha, nós estamos aqui hoje no Pico Esconde E hoje a gente tá com o maior galerão jogando junto E hoje tem a Gabi Olá, gente A Maju Boa tarde Boa tarde E tem também uma amiguinha nova, a Estezinha Oi, gente, boa noite Oi, boa noite, bom dia, a hora que você estiver vendo o vídeo Tem a Mimim Eu sou a pegadora E o Tavinho, meu Deus, o jogo já começou Olha aqui, eu vou matar vocês Ah, é muito ruim, meu Deus, meu Deus Ela tá aqui Quem tá aí? Gente, a Mimim E ela sabe todos os esconderijos secretos E ela está vendo a gente, Mimim, se afaste da gente Eu sei que eu tô perdendo pra porta da geladeira Não olha, Mimim Não, eu já sabia Eu sei que eu tô perdendo Mimim, não pode olhar Quem disse que eu estou no fogão? Eu não falo com nada Eu tô aqui perto do fogão Oi, tia Não fala onde você tá A Estezinha falou Corre, Maju Corre, Maju Cadê ela? Oi, Elias Ele me deu um bye Oi, Elias Oi, Elias Caramba Galera Já peguei duas pessoas Como assim, Mimim? Oi, Elias Oi, 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 oi Gente, o Elias O Elias derreteu O que aconteceu com o Elias? O Elias derreteu Você viu isso também, Júlia? Ô, Gabri Meu Deus, o Elias derreteu Gente, eu tô aqui Não vou falar onde Nem com quem Nem que horas Mas eu não acho que eu tô escondido Caramba, gente Vamos explicar o que tá, Mimim Gente, a Mimim tá no fogão Tem alguém no fogão? Não, né? Não, tá perto Gente, tá mó galera Eu tô perto Eu tô bem longe Eu tô bem longe já Acho que a Mimim não vai mexer, hein? Ah, você tava nas cadeiras E aí, senhora da Mimim Levada Sabedora de todos os esconderios Já achei a Gabriela, mas não Corre, Gabi Corre, Gabi Pula, pula, pula Morreu Malvada de cabelo longe Gente Poderia estar na neve Ó, da próxima vez Tomara que ninguém da nossa turma Seja o pegador Mas a Mimim não vai mexer A Mimim não vai mexer Logo na hora que eu se esconder É? Gente, a Estesinha É a primeira vez que ela joga A Estesinha Enquanto isso A Mimim tá lá, gente A Mimim tá lá levada A gente tá tudo escondido A Estesinha tá escondida Ai, meu Deus A Mimim, gente Achei uma garotinha no fogão Então vamos lá, gente Ó, a Mimim tá no forno Eita, achou uma menina no forno O que essa menina tá fazendo no forno, gente? Eu tava escondido Quem era? Eu te vi O coisa que eu te vi A Mimim não me acha, hein? Tô ruim Gente, a Mimim não me achou ainda, gente Tá acabando, hein? Tá acabando Vinte 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 e um Vinte e dois Dez Dez Dezessete Dezesseis Quinte Quatorze Três Gente, a Mimim tá correndo muito Mas ela não me acha Dez Dez Nove Oito Sete Sai lá, vida louca! Três Vai! Três Dois Um Uhul Uhul Faltou pra você Caramba! Saiu! Meu Deus Minha tia é muito Vai gatinha Vai gatinha Vai gatinha Vai gatinha Vai gatinha Vai gatinha Então vamos lá, gente Agora ninguém da turma Ninguém da turma Ninguém da turma Não, tomara que sim De novo Não Ixi Não, você é muito malvada Mimim, você sabe vários esconderijos desses Gente, a Mimim sabe vários esconderijos legais Me segue, me segue Tá bom Lá no negócio Eu vou te seguir Que eu sou muito noob Tomara que não seja ninguém Ai, gente Ai Não Amor Amor Maju Tavinho Gata Elias Rico É o nosso amigo da turminha O Elias Rico 5 Ele é o pegador Elias Me segue Me segue Gente, vamos todo mundo lá zoar o Elias Vamos ficar pulando aqui Oi Elias Sobe aqui Sobe aqui Eu subi Calma aí, eu tô zoando o Elias Oi Elias Você não me pega Você não me pega Tô aqui Mimim Você caiu Vai galera Tudo bem, eu vou cair Onde que eu tô? Olha aqui Gente Vai Mimim Fui pro teleporte Fui pro teleporte Cadê vocês? É no extintor Gente, eu tô perdida Vambora Minha amiga, deixa que eu falo Vamos lá, galera Vambora Vambora Gente, esse é o do extintor É pro outro lado Caramba, gente É pro outro lado Ai, gente, meu celular O que? Levada Você tá levada Gente Ai, meu Deus Me segue Elias Rico 5,18 Caramba Puxa Cadê a Mimim? A gente tá aqui, ó Eu pulando aqui Já viu esse aqui? Tô indo Mário Gente, o Elias Rico 5 já saiu Onde é que ele tá? O Otávio tá pra mim Tá paradão Por que que eu tô aqui? Eu caí Não acredito Caí Galera, eu caí Sai eu e o O quê? Cosarbo 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 Olha onde que Esse é o carvão Que é o Cosarbo Caramba, gente Eu caí Fui ver o espectáculo O pegador Cadê o Elias? Gente, o Elias saiu Galera, tá vindo? Você tá aí, né amor? Gente, o Elias pegou ninguém É isso mesmo? Exatamente Não é não Porque ele de repente Elias, por que que você tá rindo pra minha cara? O Elias tá rindo Cadê? Cadê? Deixa eu ver onde tá Ah, eu não consigo ver Só se eu perder Tô vendo Lourinho ali Olha, ele ainda botou câmera Gabi, você caiu? Não é pra ser repórter, não Eita, o menino caiu aqui Eu tô no refri Corre, menino Eu tô tomando refri Ele também te mentira Pegou Pegou Aí Elias Não, pegou não O de azul tá ali Sabe esse esconderijo de manhã Ele foi muito apiado Ele tá onde? Ai, caramba Pegou Gente, aconteceu um estéril Corre, corre, corre Olha aqui Gente, eu tô bem escondida, né? Olha Deixa eu ver onde vocês estão Tô bem escondida Olha isso aqui Eita, o Elias tem uma aranha 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 Cadê o Tavinho? Ai, você tá aqui, rango Tavinho, você tá aí no meio? De cabelo roxo Gente, o Tavinho O Tavinho tá ali, tipo Me pegue Onde você tá, Júlia? Olha aqui, tia Tá vendo aqui? Olha, a Júlia tá no bom esconderijo E você, Gabi? Tá onde, Gabi? Eu tô tomando refri Eu tô tomando refri Olha aqui, tia E você, Mimí? Tá indo pro tinto Gente, o Elias O Elias tá botando câmera Ele Bora, Elias Esquece essas câmeras Esquece a câmera Quer ser repórter Agora vai descarregar Vai, vai Agora vai descarregar mesmo O carregador? Vai? Não Agora não Agora não Aê Eu sou a BFB Eu sou a BFB Eu sou a BFB Eu sou a BFB Gente, quem sabe? Eu sou a BFB Eu sou a BFB Vá? Eu sou a BFB Eu sou a BFB Tavinho Tavinho Tavinho, Tavinho Ele vai perder Ele vai perder Ele vai perder, me segue Eu só vou aqui dar um bye pra ele Bye Oi Tavinha Aqui ó Amor Oi amor, tchau amor, me pegue se puder Eu posso correr rápido Eita Será que o Tavinho vai me achar? Será que o Tavinho vai me achar? Onde? Será que esses coelhinhos, tá vendo ali? Ele sabe que ali é um cão de risco Tá vendo que o senhor Mimí, olha pra onde eu vou Deixa o coelhinho de que eu nunca fui Mas o Tavinho não pode saber Ah, ele já sabe Você já sabe amor Tia, eu tô indo pro mesmo lugar do que você Esqueceu? Ai meu Deus, sete Oito Ai meu Deus, seis Cinco Quatro Três Dois Saiu o pegador, gente Saiu, sai Saiu Saiu Ele é bonitão 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 Olha onde eu tô Olha onde eu tô Olha pro teu lado Caralho Gente, tá uma galera aqui Meu Deus Tia 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 A Gabi A Gabi ficou voando sem cabeça Gente, todo mundo morreu E acabou Eu não Tem a Mimi, gente A Mimi Vai Mimi Cadê a Mimi Gente, a Mimi Levada A Mimi Cadê a Estazinha? Ih, o Elias Recursivo Já achei a Estazinha Levada Cadê o Elias? Ah, o Elias Aqui, ó Elias, fica quieto Elias Gente, o Elias Meu Deus Elias não sossega Elias fica quieto Deixa eu ver Vai pegar Quem pegou? O Otávio pegou quem? Não sei quem Pegou Elias Pegou Elias? Eu acho que tem O Elias Já matou Cadê o Tavinho? Gente, o Tavinho Tá pegando todo mundo Otávio, só falta quatro Pra você ganhar, amor Quatro? Não Ai, ai, gente Poxa, a gente Nós esconderijo Da outra vez Eu descobri O esconderijo Eu falei Vou lá, né? Só que tipo Todo mundo Foi pra lá O outro é uma trilha Aqui, ó A três, quatro Todo mundo Também? A turma toda? A turma toda Ai, Gabi O Otávio O Otávio Deixa eu ver Vai sair um cachorro Daí, Tavinho Vai, Tavinho Vai que tem um cachorro aí Se você não entrava em mim Deixa eu ver quem falta Tavinho Falta Mimi levada Uh, fica ligada, né? Mimi A Esther levada Uh Gente, tá todo mundo Achou a Esther levada Corre, Esther Tchau Tchau, Esther Tavinho Tavinho Tavinho, quarenta, hein? Tavinho, mas tem outro menino também Tem o Unado Ah, tem o Unado Olha, a cabeça de abóbora Um, dois, três Enviou um pedido Cabeça de abóbora Um, dois, três Acho que essa daqui Fez uma conta No dia de Halloween Tá chegando Tá acabando, hein? Vem, Maju Tá acabando Tô triste Eu também não sobrevivi Eu morri no bonde Mimimão, 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 Mimimão. Cadê a Mimi? Zero. Aê. Só faltou a Mimi e o Nado. O Nado. Não tem o Nado. O Nado. Foi o Nado. Não tem o Nado. Foi o Nado. Gente, agora é a última partida, hein? Tia, você sabe onde que eu queria? O que eu fiz na minha vida tem o fim? De novo. De novo. Gente, não vamos para o mesmo lugar. Por favor. Quem é, gente? Cabeça de abóbora, Biel, Maju, Tavinho, gata? Nossa, atenção. Tô lá, Tia. Estézinha. Estézinha. A Estézinha. A Estézinha. A Estézinha. Ih, Tavinho, computador. Já sei, amor. Você bota pra expectar. Estézinha, não vale olhar pra trás, tá? Pra você não ver. Não, amor. Não precisa virar a tela, não. Estézinha não vai olhar. Porque a Estézinha não vai olhar a Estézinha. Me serve, vamos. Então vamos lá, galerinha. Me segue, não. Galera, não vai conseguir ver. Vamos todo mundo seguir a Micaela. O quê? Pra dar a dica. Eu já vou matar uma aqui. Vamos todo mundo segurar. Vamos todo mundo seguir a Micaela. Cadê a Micaela? Vamos seguir ela. Me... Todo mundo me seguindo aqui. Eu tô seguindo alguém. Ele tá na minha frente. Eu já vou matar ele. Quem? Eita. Tavinho, já se escondeu? Eu pensei que era outro Estézinha. Não pode olhar, Estézinha. Tá, e depois que você escondeu, você bota pra expectar. Vai, rápido, boneca lenta. Gente, não vai. A gente corre, 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 corre. Não vai. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Cinco. Vem, Tavinho. Vem. Quatro. Vem, Tavinho. Vem, 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 vem. Começou. Pronto, Estézinha saiu, gente. E eu ainda não terminei de me esconder. Eu vou ficar aqui mesmo. Aonde? Vou ficar aqui mesmo. Vou ficar aqui mesmo. Você vai entrar pela presa. Vem, mamãe. Vamos pectar Estézinha. Vamos pectar Estézinha. Eita, Estézinha é o Estesão. O Tavinho. O Tavinho. Olha aqui. Olha aqui, eu. Eu fui pra um lugar que você... Estézinha, se você quiser beber água, você corre mais rápido, tá vendo? Você aperta um botão assim, aí bebe água, E aí, tipo, você corre rapidão Qual? Você virou um menino, né? É, esse botão aí, mas você só aperta quando você estiver perto de alguém Se você quiser pegar e você bebe E aí você sai correndo mais rápido, entendeu? Senão você gasta Você gasta aí Por quê? Já morri? Não, tô viva Não, parece não O que é esse barulho? É a do coisa que eles estão fazendo aqui É? Caramba Tá vindo, tá escondido Vambora, Estézinha Cuidado com o cachorrinho lá na casa do cachorro Não vai lá, hein? Tem um cachorro lá Esté, depois eu faço Dá pra você se pegar agora, menino Ah, é, depois você... Depois a gente dá uma... Eu tô me entregando, eu não tô me vendo Eu tô entregando, eu não tô me vendo Gente, quando tiver forçando um minuto Eu vou lá, fica lá Você não tá onde eu tô Eu vou ficar assim, Estézinha Última partida Eu não tô vendo ela Vai, Estézinha Vai, Estézinha Vai, Estézinha Vai, Estézinha Não para de correr, não Procure em tudo que é cantinho Eu sou uma petralhadora Se eu achar alguém, é verdade Eu quero tudo Será que a Estézinha não pegou ninguém ainda, Estézinha? Deixa eu ver... Ah, não dá pra ver as pessoas Só consigo... Achei alguém correndo, Estéz Achei... Estéz, achei alguém correndo Cadê? Tá naquele banco ali, ó Tá naquele banco Não pode parar de correr, Estézinha No banco, lá no banco Quem será? Será que o Elias fica com cinco? Será que é o Elias? O Elias só fica correndo Eu falei pro Elias Elias, para de correr, Elias Gente, eu tô vendo um monte de gente Ah, tem um monte de gente Andando pelo granado Vê a dica de quem tá na... Estézinha, tá cheio de gente correndo aí, Estézinha Vai pra frente, Estézinha Vai pra lá, pra frente Lá pra perto daquele cinza Tem um monte de gente ali, Estézinha Ai, é birra ele aí, meu Deus E o Tavinho Já apareceu o nome Achei você Achou quem? Você mesmo Eu? Achou mesmo Como? Você tava na árvore? Não, tava na árvore não Eu não tô na árvore, não Ih, Estézinha Tem uma menina ali Mas não sou eu Tá bem aí, atrás daquele negócio ali Estézinha Mas não sou eu Passou do seu lado, Estézinha Ah, peguei você Eita, quem é essa menina? Pegou uma Tá acabando, Estézinha Um minuto Eu acho que eu vou sair Vou ficar correndo lá no meio do capim Assim, ó Bá Tô indo, Estézinha Vamos todo mundo pra lá Pra exibir as nossas cabeças voadoras Todos tem que se encontrar Pra lá não vai se encontrar Vamos encontrar, hein, Estézinha Vamos fazer uma olhada na Estézinha Cadê a Estézinha? Matei a Estézinha Cadê a Estézinha, gente? Ai Eu vou me entregar Ela não vai me entregar Cadê você, Bibi? Só eu que vou ficar aqui no meio? Oi, Bibi Eu tô com você Ah, Maju aqui, Maju Oi, Maju Oi, Estézinha Estamos aqui Ai Gente, Estézinha Tá vindo Ah Gente, Estézinha Ai, meu Deus Gente, Estézinha Cadê a Estézinha Caramba Então foi isso, galerinha Ganhou, amor? Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like É, deixa o seu like Se você quiser jogar com a gente Entra pro nosso grupo lá no Roblox Fãs da turma GameBlox E aí você manda uma mensagem lá no comentário também Pra gente te adicionar Beleza? Não se esqueça de se inscrever De curtir, compartilhar E a gente vai jogar só mais um pouquinho E amanhã a gente se vê de novo no próximo vídeo Beijo Tchau Dá tchau, Gabi Tchau, gente Dá tchau, Maju Tchau Dá tchau, Estézinha Tchau Tavinho Dá tchau Pronto Vem Tchau Vambora, galerinha Vambora Quem aqui agora que eu peguei no que nem sei Ô, gente Para de vir lá Cabeça de abóbora É você a cabeça de abóbora Para de gravar Tchau, tchau, cabeça Sai daqui Ô, gente, me ajuda